CAPÍTULO 863 RECAÍDA DA MALDIÇÃO DO DIABO Não pense em fugir. Vendo que Xuanyuan Ventian escapou de repente para longe, a pequena imperatriz demônio deixou de lado seus ferimentos e condensou sua profunda energia com força, perseguindo-o com sua velocidade mais rápida. Caí, não vá atrás dele! Yunche gritou alto. No entanto, a pequena imperatriz demônio se fez de surda, um ódio de perfurar os ossos brilhando em seus olhos frios. Nada bom. Yunche rangeu os dentes. Ele não podia mais se importar com qualquer outra coisa, enquanto perseguiu a pequena imperatriz demônio com todas as suas forças. Feng Shui-er seguiu apressadamente logo atrás. Uma mudança que poderia ser denominada inexplicável, de repente ocorreu em sua batalha. Xuanyuan Ventian, que inicialmente possuía um poder irresistível, parecia ter perdido toda a força subitamente. Ele foi derrotado por Yunche sozinho e na verdade estava fugindo com todas as suas forças. Embora não estivesse claro o que tinha acontecido, para as pessoas da cidade imperial do demônio, essa mudança, sem dúvida, tirou seus corações instantaneamente das profundezas do abismo. Eles observavam abertamente enquanto Xuanyuan Ventian fugia para o noroeste com uma velocidade surpreendente conduzida pela espada longa preta, enquanto os três, incluindo Yunche, que seguiam logo atrás, desapareceram muito rapidamente da vista. O que aconteceu? Yunvaitian perguntou, confuso. Yunkingong torceu as sobrancelhas e disse repentinamente, Irmão abaixo dos céus, vamos segui-los e dar uma olhada. Tudo bem. O maior ambição abaixo dos céus assentiu sem qualquer hesitação. Os dois grandes patriarcas saíram da barreira ao mesmo tempo, voando direto na direção noroeste. O poder que Xuanyuan Ventian possuía era definitivamente suficiente para alcançar uma vitória completa contra seus três adversários, no entanto, a alma inflexível de Feng Juechen havia despertado mais uma vez. O que era mais assustador sobre isso era, o lugar que essa alma inflexível havia despertado não estava fora de sua própria alma, mas dentro do próprio reino da sua alma. Sob os intensos ataques da alma de Feng Juechen, apesar de ter o formidável físico do diabo e poder incrível, ele era basicamente incapaz de controlá-los com sua própria vontade. Se ele não fugisse, definitivamente haveria uma possibilidade em que seria morto por seus três oponentes. A porção de profunda energia sombria que poderia usar forçadamente, atualmente foi completamente colocada em sua fuga. Bastardo! Por quê? Porque você ainda não está completamente morto. Você é apenas uma das deploráveis peças de xadrez deste soberano. Um verme miserável que teve uma alma fragmentada desde o nascimento. Como isto é possível? Como você ainda pode permanecer vivo até este dia sob o poder deste soberano? Uaaaa! A expressão de Xuanyuan Vintian estava em dor absoluta. Sua voz era grosseira e sua visão estava borrada. Sua mente estava sofrendo de uma dor de cabeça muito intensa e seu corpo inteiro estava encharcado de suor frio. Atrás dele, a pequena imperatriz demônio estava perseguindo de perto. No entanto, a velocidade da espada diabólica era simplesmente muito rápida. Mesmo quando estava usando todas as suas forças, ela não conseguiu se aproximar o tempo todo. A terra do reino do demônio ilusório estava se movendo para trás sob seus pés em alta velocidade. Depois de mais de uma hora, a espada diabólica, carregando Xuanyuan Vintian, entrou na região dos cinco caminhos. O centro da região dos cinco caminhos foi o lugar onde ele desceu quando veio aqui. A região dos cinco caminhos, que tinha sido guardada por um exército de várias dezenas de milhares de soldados ao longo do ano, estava em silêncio no presente. Olhando de longe, podia-se ver fluxos de neblina estranha girando acima da terra destruída, mas nenhuma figura humana podia ser vista. O chão marrom estava espalhado com uma enorme quantidade de cicatrizes escuras, como se fossem cinzas preto piche que ficaram atrás depois de serem queimadas. A expressão de Yunche escureceu ao ver o estado da região dos cinco caminhos, a névoa negra que se arrasta debaixo dele estava claramente emitindo a energia sombria de um diabo. Muito evidentemente, as antigas tropas de guarda aqui perderam suas vidas nas mãos de Xuanyuan Vintian. Ao mesmo tempo, isso também significava que havia uma possibilidade extrema de que este fosse o lugar de onde Xuanyuan Vintian veio. Ao carregar Xuanyuan Vintian, a espada diabólica voou direto para o centro da região dos cinco caminhos. Lá, uma profunda formação de pequeno porte estava rodando muito lentamente, emitindo um brilho branco profundo. Xuanyuan Vintian parou ao lado da profunda formação. Ele se virou e olhou para as três pessoas que o perseguiram todo o caminho, a voz dele carregava dois quintos de agonia e três quintos de ódio. Este soberano, mais uma vez permitirá que vocês vivam, por mais alguns meses. A mesma situação, definitivamente acontecerá pela terceira vez. Daqui a três meses, o sangue do diabo deste soberano, despertará completamente. Quando essa hora chegar, vocês, é melhor, estarem esperando por mim. Depois de completar seu discurso, Xuanyuan Vintian rugiu e entrou na profunda formação espacial, desaparecendo instantaneamente sem deixar rastro. Mesmo se você cair no próprio purgatório, esta imperatriz irá rasgar seus ossos e espalhar suas cinzas. Mesmo depois de Xuanyuan Vintian já ter desaparecido na profunda formação espacial, a pequena imperatriz demônio não interrompeu seu voo mesmo que por um momento, enquanto voou direto para a formação profunda. Cai-hi! Não vá lá! Yun-chi ficou pálido do choque. Xuyer, pare ela! A pequena imperatriz demônio definitivamente não era uma pessoa que agia por impulso. Pelo contrário, era terrivelmente calma em quase todos os momentos. No entanto, apenas quando se depara com o próprio Xuanyuan Vintian, o rancor de matar seu pai, o ressentimento pelo caos que ele incitou, o ódio de exterminar seu clã, essas condenações estavam longe de ser reconciliáveis. Irmã pequena imperatriz demônio, não? Feng Xuyer gritou ansiosamente, enquanto soltava várias dúzias de flechas da fênix e esmagou-as na frente da pequena imperatriz do demônio em afobação. A onda de choque causada pela explosão de energia flamejante liberada atrasou a figura da pequena imperatriz demônio e Yun-chi se precipitou por trás dela, abraçando-a firmemente. A pequena imperatriz do demônio lutou intensamente, seus olhos lacrimejantes olharam diretamente para a profunda formação espacial que estava bem diante dela. No entanto, os braços de Yun-chi estavam firmemente presos a ela como um grampo de ferro. Muito tempo depois, as lutas da pequena imperatriz demônio começaram a enfraquecer gradualmente. Quando a confusão em seus olhos se dissipou, seu corpo inteiro ficou mole e ela caiu gentilmente no abraço de Yun-chi. Em seu pequeno rosto branco leitoso, duas marcas claras de lágrimas deslizaram silenciosamente. Cai-hi, não se preocupe, Yun-chi a abraçou suavemente. Seu ódio é meu ódio. Não somos capazes de matá-lo hoje, mas enquanto nós, marido e mulher, combinamos nossos corações, haverá um dia em que faremos que ele pague sua dívida com sangue. A pequena imperatriz demônio não respondeu, enquanto fechava os olhos gentilmente no abraço de Yun-chi. Su-yer, destrua essa profunda formação, Yun-chi virou a cabeça e disse. Havia uma distância extremamente grande entre o continente céu profundo e o reino do demônio ilusório e construir uma profunda formação espacial que poderia vincular os dois continentes definitivamente exigiria uma grande quantidade de recursos e tempo. Ao destruir a profunda formação, mesmo que Xuanyuan Vention se recuperasse completamente no dia seguinte, seria impossível para ele se infiltrar no reino do demônio ilusório novamente em um curto espaço de tempo. Feng Shui-yer assentiu. Sua pequena mão dançou levemente e uma corrente de chamas da fênix bateu na profunda formação. Com um bun alto, a profunda formação já havia se despedaçado e seu brilho branco espalhado nas quatro direções. Pequena imperatriz demônio, Thier. Vocês estão bem? Yun-chi e maior ambição abaixo dos céus voaram apressadamente. Ao ver que as três pessoas pareciam estar sãs e salvas, eles soltaram grandes suspiros de alívio. Pai! Yun-chi e segurou rapidamente a pequena imperatriz demônio. E o patriarca abaixo dos céus. Não se preocupe, estamos todos bem. Xuanyuan Vention acabou de fugir para o continente céu profundo e a profunda formação espacial que ele usou já foi destruída também. Por um curto período de tempo, ele não deve ser capaz de se infiltrar de novo. Isso é bom de ouvir, Yun-kingong ligeiramente assentiu. Ele olhou para o seu entorno e soltou um suspiro pesado. Inicialmente acreditei que o reino do demônio ilusório finalmente se distanciou do desastre e alcançou a estabilidade, nunca esperei que uma grande crise cairia dos céus. O exército guardião de 330 mil soldados aqui também tem que ser lamentado. Hau Maior Ambição abaixo do céu suspirou forte também. Xuanyuan Vention. Ele é um indivíduo tão terrível. Yun-kingong virou o rosto e olhou para Feng Shui-er. A luz em seus olhos rapidamente se tornou especialmente quente. Tchê-er, você ainda não apresentou essa menina ao seu pai. Feng Shui-er deu um passo à frente e fez uma reverência apropriado. Júnior Feng Shui-er cumprimenta tio Yun e tio abaixo dos céus. O... Ah! Não me atrevo a aceitar isso, não me atrevo a aceitar isso. O maior ambição abaixo dos céus apressadamente acenou as mãos e seu corpo também se encolheu por um momento por um leve medo. Na cidade imperial do demônio, ele testemunhou pessoalmente a força terrível que Feng Shui-er possuía, o que era comparável à pequena imperatriz demônio, como ele poderia ousar receber esse gesto dela. Yun-kingong, porém com calma, recebeu e disse com um sorriso. Muitas vezes eu ouvi Yun-her e o resto falarem de você, que várias vezes você arriscou sua própria vida para proteger Tchê-er. Nos últimos meses, nós, marido e mulher esperamos dia e noite para conhecê-la pessoalmente e agora, nosso desejo finalmente foi cumprido. Quando sua tia a ver, ela definitivamente ficará extremamente feliz também. Diante do pai biológico de Yun-che, como todas as jovens donzelas normais, uma estranha ansiedade se agitou no coração de Feng Shui-er. Proteger o grande irmão Yun, é o dever de Shui-er. Yun-kingong riu. Assim que estava prestes a falar, repentinamente viu a pequena imperatriz demônio, que estava deitada no abraço de Yun-che e, de repente, abriu os olhos e levantou-se. Ele rapidamente deu um passo à frente e disse, Pequena imperatriz demônio, como estão seus ferimentos? Yun-kingong está envergonhado. Os ferimentos desta imperatriz não requerem nenhuma preocupação, disse a pequena imperatriz demônio com indiferença. Yun-kingong, felizmente, você despertou decisivamente a formação grande barreira da cidade, o que impediu a cidade imperial do demônio de enfrentar um desastre. Caso contrário, teriam ocorrido consequências aterradoras e irreversíveis. Você fez grandes contribuições para o incidente hoje. No entanto, Yun-kingong sacudiu a cabeça com um sorriso amargo. Se a pequena imperatriz do demônio não tivesse se apressado de volta, tudo isso não teria sido nada além de ações inúteis. Isso não é digno de tais elogios da pequena imperatriz demônio. Não só você protegeu a cidade imperial do demônio de uma crise sem precedentes, mas a formação grande barreira da cidade drenou a energia de Xuan-Yuan-Ven-Tian também. Caso contrário, a conclusão de agora podia não ter acontecido. Apesar, a pequena imperatriz demônio ergueu a cabeça. Este é apenas um suspiro temporário. O terror de Xuan-Yuan-Ven-Tian é algo que vocês pessoalmente testemunharam hoje. Com sua ganância, não muito longe no futuro, ele definitivamente disserá mais uma vez. Quando chegar esse momento, o destino do meu reino do demônio ilusório. A pequena imperatriz demônio não tinha terminado a frase e ainda, uma pressão e uma sombra incomparavelmente pesadas surgiam sobre as almas de todos. Em qualquer caso, vamos primeiro voltar para a cidade imperial do demônio. Ao ver a pequena imperatriz demônio sã e salva, todos realmente se sentiriam à vontade. Yun-King-Gong revelou uma expressão relaxada. Yun-King-Gong, Tir, vamos. Tir. Todos estavam preparados para retornar à cidade imperial do demônio, no entanto, eles perceberam que Yun-Ti ainda estava parado e imóvel e não falando uma única palavra. Sua expressão estava rígida e seus dois olhos estavam olhando fixamente no ar, sem ter a menor resposta às palavras de Yun-King-Gong. Era como se ele de repente tivesse perdido a alma. Feng Shui e ele e a pequena imperatriz demônio olharam rapidamente para Yun-Ti e só então perceberam subitamente sua condição anormal. Ele estava parado inexpressivamente, sua aparência rígida estava lentamente sendo tingida com uma camada de escuridão e um brilho preto anormal estava até mesmo escorrendo de suas púpilas. Grande irmão Yun. Grande irmão Yun, o que aconteceu com você? Feng Shui e disse ansiosamente. Sob o chamado de Feng Shui e Yun-Ti de repente gemeu conforme se ajoelhou no chão imediatamente. Como uma peneira, seu corpo inteiro tremia intensamente e seu rosto constantemente torcia-distorcia, como se estivesse sofrendo uma dor imensa. Yun-Ti e... Che... A pequena imperatriz demônio Yun-Kingong também haviam empalidecido do choque quando chegaram apressadamente ao lado de Yun-Ti. Yun-Kingong disse com uma voz solene. Será que as lesões que ele recebeu de sua troca com Xuan Yuan-Ven-Tihan voltaram de repente? Ah! Irmão abaixo dos céus, se você puder. Permita-me. O maior ambição abaixo dos céus apressadamente deu um passo à frente e, dentro da palma que ele se esticou rapidamente, um brilho verde jade foi condensado. A energia da natureza única que possuíam a sua raça élfica tinha efeitos de cura e Kermánu-Tes extremamente poderosos e, essa era a energia da natureza pertencente ao reino de um monarca. A palma do maior ambição abaixo dos céus virou-se e, enquanto carregava um profundo brilho de jade verde que emitia uma aura pura e natural, bateu contra o peito de Yun-Ti. No momento em que a palma da mão fez contato com o corpo de Yun-Ti, como se tivesse sido devorado, o espesso brilho verde jade desapareceu instantaneamente. A palma do maior ambição abaixo dos céus tremia e, então, ele se afastou apressadamente como se tivesse sido eletrocutado. O maior ambição abaixo dos céus cambaleou de volta enquanto soltava um gemido doloroso. Seu braço inteiro tremia intensamente e seu rosto revelava profunda agonia e medo. Grande irmão abaixo dos céus! Yun-King-Gong se aproximou como relâmpago e agarrou a mão do maior ambição abaixo dos céus. Ele percebeu que a palma da mão já havia se tornado negra e uma energia negra e frágil ainda estava levemente em ascensão. Isto? O que está acontecendo?